A Abras é uma entidade que se destaca no contexto brasileiro, não só pela sua tradição e reputação, mas principalmente pela sua competência, a qualidade técnica dos seus trabalhos e o compromisso que ela tem com o desenvolvimento do nosso país. Não só dos supermercados, mas de todos os setores econômicos e principalmente o bem-estar da nossa população. A participação de todos é essencial. Eu não tenho dúvidas que a Abras, como entidade democrática e participativa que é, sempre foi, ela colhe dos seus associados, das lideranças empresariais, as opiniões, as críticas, as sugestões e com isso aponta as suas atividades na direção do desenvolvimento de interesse de todos. Então, nesse sentido, a convenção, os demais eventos promovidos pela Abras e a participação da Abras, em especial conosco no Ministério do Desenvolvimento, no Plano Brasil Maior, é uma oportunidade sempre de interação e de respaldo, vamos dizer assim, da visão empresarial e empreendedora do nosso país para com o desenvolvimento econômico da nossa nação brasileira. Legenda Adriana Zanotto